A Câmara de Porto Alegre instituiu o dia 8 de janeiro como o dia do patriota. Coincidência ou não, mesmo a data em que extremistas invadiram e depredaram a sede dos poderes da República, ação que está sendo investigada pelo Supremo Tribunal Federal como tentativa de golpe de Estado. O projeto de lei que institui a data passou pelo crivo de três comissões da Câmara de Porto Alegre, pelo prefeito da cidade e, por último, pelo presidente do Legislativo Municipal. O regimento interno da Casa permite que datas comemorativas sejam promulgadas sem que passem por votação no plenário. No texto que deu origem ao dia do patriota, não há menção aos ataques à praça dos três poderes, apenas a argumentação de que o Brasil vive o que seria a extinção do patriotismo, movimento que, segundo o projeto de lei, vive sob constantes ataques da mídia e de círculos intelectuais. O projeto é do vereador Cassado Alexandre Bobadra, do PL do Rio Grande do Sul. O parlamentar perdeu o mandato há duas semanas após condenação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.